Se a gente pudesse escolher uma única coisa que importasse, que fizesse você ser mais atraente, mais marcante, é a confiança. A confiança é extremamente importante para o teu carisma e a gente vai aprender uma confiança diferente, que é a confiança agressiva. Vamos aprender isso com o Eli Moskovitz, o famoso Hulk da série Cobra Kai. O Hulk, ou o Falcão, depende se você viu dublado ou legendado, é inquestionavelmente o personagem com o melhor desenvolvimento da série. Ele foi de um nerd, uma pessoa excluída, que sempre sofria bullying simplesmente por ter um lábio machucado, diferente, e do nada ele deu a volta por cima, ele virou a chave e se tornou o Hulk. Aquele estudante do Cobra Kai, agressivo, confiante, despojado, badass, que não tá nem aí pras regras, e que isso fez ele atrair uma garota, que foi a Moon. E magicamente as pessoas começaram a respeitar ele. Até que então ele virou um valentão e começou a passar dos limites, mas logo depois voltou a ser o Hulk, o Eli, sem precisar ser alguém chato e valentão. Acontece que por mais que seja uma série, a gente consegue ver ensinamentos reais, baseado em estudos e prática de carisma que a gente consegue ver no Hulk. E vamos aprender como eu, você e qualquer pessoa pode se tornar alguém confiante, mas verdadeiramente confiança. E não aquela falsa confiança de que a pessoa parece que é confiante, ela veste uma máscara de confiante, mas na verdade ela é bem insegura. A gente não quer isso, isso é muito prejudicial para o seu carisma. A gente quer a confiança genuína, a gente precisa transformar a insegurança em confiança. E vamos aprender um pequeno passo a passo com o Hulk, utilizando táticas reais, em que todas vão demandar alguma atitude sua. Separamos as estratégias de confiança do Hulk em quatro partes e uma dica bônus no final. E essa dica bônus é o diferencial de qualquer tipo de confiança. Mas para que você escude essa dica bônus, você precisa escutar as quatro primeiras, porque elas são pilares, elas precisam estar conectadas. Mas essa última dica é o diferencial e é a mais difícil de implementar. Assista a final para você aprender como ter a confiança agressiva do Hulk. Eu sou Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. Se inscreve agora mesmo, nem perde tempo, para tu não perder os vídeos que vão ser postados toda semana. E também me siga no Instagram, porque lá diariamente estou postando perguntas e respostas de inscritos que vai complementar o seu aprendizado. Antes da gente começar a falar das dicas, a gente tem que entender uma coisa. Autoestima. Autoestima está diretamente ligada à confiança. Se você não sabe muito bem o que é autoestima, autoestima é a sua autoimagem, é como você se vê, é como você se valoriza. Uma pessoa de baixa autoestima não é a mesma coisa de uma pessoa com baixa confiança. São coisas levemente diferentes. Uma pessoa com baixa confiança é aquela pessoa insegura de fazer coisas, ela tem muito medo, ela não confia no próprio potencial. E uma pessoa com baixa autoestima é uma pessoa com uma autoimagem ruim, é uma pessoa que não se vê como uma pessoa interessante. Isso é muito prejudicial para a confiança. E se você observar, o Eli, no começo, antes dele ter a transformação para Hulk, ele era uma pessoa tanto com baixa autoestima quanto com baixa confiança. Então, antes da gente aprender qualquer tipo de técnica de linguagem corporal que vá aumentar sua confiança, entenda que você só vai ser verdadeiramente confiante se você tiver uma boa autoestima. E uma boa autoestima não é com a confiança, ela demora um pouquinho para ser construída. Mas fique tranquilo que ao longo do vídeo eu vou explicar como você vai implementar também pequenos toques de autoestima na sua confiança, usando sempre o embasamento da ciência. E é incrível como o Hulk consegue demonstrar isso de maneira bem clara e bem realista na série. E é por isso que ele é o meu personagem favorito. Então eu entendo a diferença. Autoestima é como você se vê e como você se valoriza. É o que você acha de você mesmo e, consequentemente, o que as pessoas vão ver em você. Já a confiança é o sentimento de capacidade. Diferencie muito bem essas duas coisas para que você entenda tudo que vai ser passado aqui no vídeo. A primeira estratégia que vai aumentar tanto sua confiança quanto a sua autoestima é o ensinamento que o Hulk aplicou logo de primeira. Se o seu grupo não te valoriza, troque de grupo. Acontece que somos seres humanos e nós sempre vamos trabalhar com grupo. Não importa se você tem uma confiança indestrutível, você também vai ser um reflexo do seu grupo. E uma coisa que eu andei observando muito bem ultimamente é que existem certos grupos de amigos, isso em qualquer idade, sem comparação nenhuma, que sempre tem uma pessoa no grupo, em algum grupo ruim no caso, que ela é sempre zoada, sempre aponta o dedo para ela. Se ela começa alguma coisa nova, se ela chega com alguma ideia diferente, todo mundo começa a zoar com ela. Aí eu te pergunto, como uma pessoa dessa vai ter confiança e autoestima se o próprio grupo de amigos dela não deixa isso acontecer? É complicado você desenvolver confiança se o teu grupo te impede de fazer isso. O Hulk, na primeira temporada, ele tinha aquele grupo dele, que no caso era só o Dmitry e entrou o Miguel depois. E nesse caso não era um grupo ruim, mas o Eli, se ele permanecesse naquele ambiente hostil de ser zoado, de todo mundo apontado para ele, de todo mundo falar, cara, tu não vai conseguir. Inclusive o Dmitry, que no começo eu odiava, depois eu comecei a gostar muito dele. Mas no começo ele colocava o Hulk para baixo, tipo assim, cara, nem tenta, mano, você vai tomar não, nem adianta. É complicado ter um grupo assim. E quando o Hulk entrou no Cobra Kai, ele foi acolhido. Claro que no começo ele tomou umas belas porradas antes de entrar e ser respeitado pelo Johnny Lawrence e por todo mundo. Mas o que acontece é que lá ele foi exaltado. Lá ele aprendeu a lutar uma arte marcial e lá todo mundo era um time, todo mundo lá se respeitava, todo mundo saia junto, era uma coisa legal, uma família. Então lá o Hulk conseguiu desenvolver a autoestima e a confiança dele. Claro que o fato dele aprender a lutar contou bastante. Quando você luta, sua confiança aumenta bastante. Isso é um fato. Mas por ele estar num ambiente que todo mundo exalta todo mundo, todo mundo se dá bem, é ótimo. Imagina se o Hulk estivesse num ambiente em que todo mundo fosse apontar o dedo para ele se ele fizesse qualquer besteira. Isso conta bastante na confiança e na autoestima. Então se você tem um grupo que naturalmente não te respeita, seja lá qual for o motivo, eu te adianto. Tu nunca vai construir autoestima e confiança nesse grupo. Então o primeiro passo é sair desse grupo. Claro, você não precisa cortar completamente. Mas entenda que esse não pode ser o seu grupo principal. Você não pode depender dele para fazer muitas coisas. Porque todo mundo aí, ninguém vai te valorizar de verdade. Um exemplo pessoal meu, na minha época do colégio, quando a gente era mais novo e tinha aquele negócio de ter o grupinho dos caras legais, das minhas bonitas e o grupinho dos excluídos. Eu era do grupinho dos excluídos. E eu sempre queria tentar entrar naquele grupo. Sendo que toda vez que eu entrava naquele grupo dos popularezinhos, eu sempre era zoado, eu sempre era botado para baixo. E eu me via como, ah, eu tenho que me provar para eles. Sendo que na verdade isso não quer dizer nada. Para que você vai entrar num grupo que você tem que se provar que merece não ser zoado por eles, para poder entrar num grupo que sequer te valorize e só vai depender de aparência, status e seja lá o que for. Você nunca vai desenvolver autoestima aí. Então a dica é, encontre o seu Cobra Kai. Encontre o seu Dojo. Encontre um Cobra Kai de fato, um lugar que vai te fazer se sentir forte, confiante. Essa é a primeira estratégia do Eli. A segunda estratégia do Hulk, e essa aqui é diretamente interligada com a neurociência do seu cérebro, é afirmações de confiança. Basicamente aqui utilizaremos o gatilho mental do compromisso e da coerência. Quando você fala, eu vou te vencer, eu cheguei aqui para ficar, eu vim aqui para ganhar, você pode, não está acreditando nisso, mas você está falando como alguém confiante. Então, se você está agindo como alguém confiante, isso tanto de linguagem corporal quanto de afirmações, o seu cérebro vai entender isso como uma mensagem? O seu cérebro é reflexo do seu corpo e do que você fala. Então se você é uma pessoa que sempre está falando, cara, eu não sei, eu não vou conseguir, eu não sei se eu consigo, ah cara, eu estou em dúvida. Se você fala esse tipo de coisa, o seu cérebro vai entender que você é uma pessoa insegura, é uma neurociência básica. Você age como você pensa e você pensa como você age. Então se você conscientemente altera o seu jeito de falar, isso conscientemente, altera o seu jeito de falar para palavras mais confiantes, palavras mais proativas. Palavras mais proativas, mais confiantes como eu vou, eu quero, eu posso e não eu tenho que, ah, eu tenho que sair. Em vez de falar eu tenho que sair, fale eu vou sair. Pessoal, eu vou vencer, eu vou fazer isso. Você sempre fala com verbos afirmativos. Isso também tem base no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é o primeiro hábito que se chama proatividade, que é literalmente você começar a falar palavras mais diretas, que isso influencia diretamente você na sua confiança. Muito cuidado com o seu vocabulário, porque pode não parecer, mas se você tem um vocabulário de uma pessoa reativa, de uma pessoa insegura, você tá comunicando pra você mesmo que você é inseguro. Você percebe o quão óbvio isso é? Então muito cuidado com as palavras que você fala, porque imagina se o Hulk, esse cara como moicano, badass, pronto pra batalha, pronto pra briga, imagina se ele falasse, ah, Sensei Lawrence, eu acho que eu não consigo vencer esse cara, eu realmente tô com medo. O Hulk, diversas vezes, ele demonstrou medo na série, até mesmo quando ele era confiante, mas ele não falava. Você só via na cara dele, naquele desviado de olhado dele básica. Ele nunca ia falar isso, ele nunca falaria, Sensei Lawrence, eu tô com medo. Não, ele ia pro pau mesmo, ele não tava nem aí, ele ia falar, vou te vencer. Por mais que isso seja um pouco agressivo, isso é uma lição de confiança. Se você falar palavras e frases que incentivem a sua insegurança, você vai ser inseguro. E claro, não é você falando que você vai vencer, que você automaticamente vai mudar um comportamento de insegurança que você adquiriu durante anos. Mas, ao começo, é a constância que vai trazer a mudança pra você. É a constância de afirmações positivas e proativas e confiantes que vai fazer você, de fato, ser confiante. Então, é um processo e não um evento exclusivo que você faz uma vez e pronto, é confiante. Não, demora, mas vem. É só você lembrar, quando os bullies do Hulk, o Kyler e aquele outro maluco lá, quando eles entraram no Cobber Kai, o Hulk ficou inseguro. Ele ficou meio nervoso, você percebe muito bem isso na expressão dele. Mas, logo em seguida, ele foi pra cima, ele mostrou que quem mandava era ele, ele foi o confiante. Quer dizer, por mais que ele esteja com medo, ele não demonstra. Porque isso constrói confiança. Afirmações de confiança geram, de fato, confiança. A terceira estratégia do Hulk, e essa aqui é bem interessante, e eu sempre falo lá nos vídeos, e ela é uma das mais importantes, que é a própria linguagem corporal de confiança. Se você, por acaso, é novo no canal e você não vê meus vídeos, eu vou citar um dado que eu sempre solto em vídeos de linguagem corporal. Que é que, aproximadamente, 93% da tua comunicação é corporal. E somente 7% é verbal. Ou seja, as pessoas vão escutar muito mais, infinitamente mais, o seu corpo do que o que você fala. Experimenta falar, eu te amo pra sua mãe, e dar um cotoco pra ela. Qual você acha que ela vai escutar, o eu te amo ou o cotoco? É algo do ser humano. O ser humano escuta a linguagem corporal. Então, o mesmo vale pra confiança. Você pode ser uma pessoa muito confiante, você é super confiante. Mas, se você tem uma linguagem corporal de insegurança, você não será visto como confiante. E, pior, você pode ser influenciado pelo seu corpo pela linguagem corporal de insegurança. Como eu já disse, o cérebro é o reflexo do corpo e vice-versa. Então, a linguagem corporal de confiança é muito importante. Presta atenção na linguagem corporal do Hulk. Parece que ele é dono do lugar quando ele chega. Ele chega com uma segurança absurda. Mas, você pode não saber o que ele tá pensando. Na cabeça dele, ele pode estar inseguro, ele pode estar com medo. Mas, se você olha esse Hulk que tá aparecendo na tela, você não vai falar, Não, esse cara, ele não deve estar com medo de nada. Esse cara é confiante pra caramba. Acontece que a gente, de fato, vê a confiança externa. E o primeiro passo pra você construir a confiança é, de fato, mudando a sua linguagem corporal. A confiança interna vai sendo construída implementando esses pequenos detalhes aí que vai fazer você ser uma pessoa confiante. E a linguagem corporal de confiança, como eu sempre falo, é ombros pra trás, peito pra fora, barriga e tórax sempre expostos. Você não pode cobrir eles com os braços, não cruze os braços. Cruzar os braços e entornar a coluna, ficar com os ombros caídos, é o sinal mais claro de segurança. E a explicação é bem simples. Os teus antepassados, os homens das cavernas, quando eles se sentiam inseguros, eles protegiam a barriga porque a barriga é onde tem os órgãos mais importantes do corpo. Então, se você toma um golpe aí, você vai ter danos muito graves. Então, o mecanismo de defesa que a gente desenvolveu ao longo dos anos foi cruzar os braços. E por mais que você não esteja, de fato, sendo alvejado por algum tipo de objeto, você ainda cruza porque há um comportamento presente ainda no teu subconsciente, no teu cérebro mais interno e mais primitivo que tem. E quando você estiver inseguro, o seu corpo vai querer fazer você cruzar os braços, você ficar inseguro porque ele se sente mais à vontade se fechando. Mas você, conscientemente, precisa deixar o seu corpo aberto, precisa deixar a sua postura ereta, precisa deixar o seu queixo levemente erguido porque você, conscientemente, assim como as palavras que você escolhe, você, conscientemente, deve mudar a sua linguagem corporal para uma de confiança, porque assim você constrói confiança. A quarta estratégia, e essa que é um pouco delicada, se você não utilizá-la de maneira correta, é impor limites. O que o Hulk impõe de limites, ele não impõe limites, ele coloca muralha na tua frente. É, realmente, ele é um cara que impõe muito bem limites. Acontece que muita da nossa autoestima e confiança é prejudicada quando as pessoas invadem o nosso espaço pessoal e a gente deixa barato, a gente deixa. Por exemplo, se alguém falar alguma coisa que você não gostou e realmente te machucou, impõe o limite. Eu não gostei disso. E se a pessoa, por acaso, continuar zoando, você sai do lugar. Se retire, mas não fique tolerando isso. Pessoas inseguras aprenderam a tolerar serem pisadas. Isso não é nada saudável. Não estou dizendo para você, qualquer ofensa desnecessária, você reagir, não é isso. Mas o ser impor limites é você colocar um limite onde a pessoa pode invadir. A pessoa começa a tratar você como se você fosse um zé ninguém ou alguém muito próximo de você que ela pode zoar de graça e você simplesmente precisa impor um limite, mas um limite saudável. Se alguém faz uma brincadeira de mau gosto que você não gostou, deixe claro. Eu não gostei. E faça isso com expressão séria. Esse tipo de estratégia funciona muito bem nas primeiras impressões quando você acaba de conhecer um grupo ou algumas pessoas e, por acaso, alguma começa a zoar com você. Se na primeira impressão você já impor um limite de meu irmão, peraí, peraí, cara, você cruzou o limite. A pessoa vai te respeitar. Isso se for na primeira impressão. Porque se você já tem um grupo que sempre fica enchendo o teu saco, é complicado você impor um limite. É melhor você simplesmente sair de perto o mais rápido possível. Mas ter o hábito de começar a impor limites nas coisas que você não gosta é muito importante. E a quinta estratégia, essa aqui não é uma coisa que você vai implementar de primeira, mas é uma coisa que o rock, por si só, já demonstrou ser um fato, é comece um hobby novo. Pô, Rodrigo, como assim? Começar um hobby novo? Eu quero ser confiante. O que tem a ver começar um hobby novo com confiança e autoestima? Absolutamente tudo acontece que começa pela autoestima. Autoestima é a tua imagem, é a tua autoimagem que tu tem de si mesmo, que tu se valoriza ou não. Se você não faz nada, se você simplesmente vai pro seu trabalho, vai pro seu colégio, vai pra sua faculdade, tem uma rotina assim padrão, normal, e não faz nada, nem vai atrás de fazer nada, como é que você vai ter uma autoestima se você não faz nada? Não adianta você ficar, sei lá, fazendo aquelas coisas de autoajuda, de você ficar repetindo coisas positivas, não, eu sou incrível, sou confiante no espelho, se você não faz nada. Não faz muito sentido tu ter uma boa imagem de si mesmo se tu não faz nada interessante. Isso é pra doer mesmo, é pra doer você falar pra si mesmo, cara, não faço nada de interessante, tem que arrumar o que fazer. Porque quando tu começa um hobby novo, alguma coisa assim, a sua autoimagem de si mesmo vai melhorar. E consequentemente, a sua confiança vai melhorar. E hobbies novos envolvem pessoas muitas vezes. E quando você começa um hobby novo, você conhecerá pessoas legais que vão te colocar pra cima porque elas fazem a mesma coisa que você, o Hulk, ele não ficou confiante no quarto dele, repetindo coisas bonitinhas no espelho, sei lá, essas coisas de autoajuda que não funcionam de nada. O Hulk literalmente aprendeu uma arte marcial, ele conheceu pessoas, ele literalmente fez o que a gente fala de começar um hobby novo. Ele começou, claro, com o intuito de se defender desses valentões, que é muito chato você ser zoado por nada. Então, ele tanto foi com a mentalidade de aprender um hobby novo no sentido de defesa pessoal, mas ele conseguiu todos os outros benefícios. Ele conheceu mais pessoas, ele conheceu um grupo diferente, ele conheceu um estilo de vida diferente. E isso, com certeza, contou pra autoestima dele. Ficar no seu quarto parado e continuar na sua rotina, que você mesmo julga sem graça, não vai te fazer uma pessoa confiante, muito menos com autoestima. É por isso que no começo do vídeo eu disse que essa vai ser um pouco mais complicado de implementar, porque você começar um hobby novo, você tem que ir atrás de coisas novas, você tem que ir atrás de algum esporte, alguma forma de arte, alguma atividade nova, que você não tem intimidade nenhuma e você vai ter que aprender isso. Um exemplo pessoal meu, eu faço questão sempre, todo ano, quando eu puder, fazer uma coisa nova. Tanto com esportes, quanto com arte, música, eu sempre tento colocar hobbies novos. E eu te garanto que a minha autoestima, de quando eu era uma pessoa insegura, uma pessoa que realmente sofria bullying no colégio, essas coisas, minha confiança e autoestima só foi aumentar quando eu parei de ligar pra esses negócios de querer ser o popular, de querer falar com quem, seja lá quem for. E eu comecei, sei lá, praticar esportes, praticar formas de artes, esportes, que façam eu ter uma autoimagem boa de mim. Hoje eu gosto muito de praticar surf, kite surf, futebol, gosto de tocar violão, guitarra, desenhar artes, um monte de coisa, aprender idiomas, o que seja. Tudo que for de hobby novo, eu tento colocar na minha vida porque eu gosto. E querendo ou não, me explica como é que eu não vou ter uma autoestima elevada depois de eu ter aprendido tanta coisa. É algo automático, que se você fizer a mesma coisa, o mesmo vai acontecer com você. Quando você aprende coisas novas, você conhece pessoas novas, diferentes tribos diferentes, digamos assim, a tua confiança vai aumentar certamente. Se você gostou do vídeo, clica no gostei e comenta aqui embaixo o próximo personagem ou o conteúdo que você quer que eu aborde. É isso aí, até a próxima. Tchau. Tchau.